O olho ficou muito mais clínico, né? Agora eu tenho muito mais autonomia para falar, porque antigamente eu era só professora da ginástica, agora eu sou ergonomista na empresa. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, sou formada em Educação Física, trabalho com ginástica laboral, e assim, a parte da ergonomia ainda era bem suave, eu não tinha essa clareza. Como eu trabalho dentro de empresas, então eu via o pessoal fazendo as análises, e aí eu comecei a buscar uma forma de me especializar para poder trabalhar na área. Até então eu achava que os únicos que poderiam trabalhar com a ergonomia eram fisioterapeutas ou engenheiros. Eu já venho acompanhando o seu trabalho há muitos anos, desde antes dos cursos, os trabalhos que você fazia pelo YouTube no canal. Eu peguei muita dica legal de pausa, de como agir dentro da empresa, né? Em relação até à ginástica laboral também. E aí quando eu vi esse workshop de ergonomia, eu resolvi fazer. Na segunda aula do workshop, eu já tinha decidido já que eu ia fazer o curso. Eu tive que dar uma apertada, até porque eu não tinha limite no cartão, eu fiz na recorrência. Eu já comecei o curso. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo o seu curso, eu estava fazendo pós. E eu vou falar a verdade, as pós-graduações que existem por aí são horrorosas. Não tem nada, não tem nem comparação com o que você fala no curso. É algo assim muito superficial e não forma ergonomista. É só diploma. Realmente assim, eu aprendi com os seus cursos como fazer um contrato bonito, uma prospecção bacana. É muito didático, porque tem os vídeos. E com os vídeos você aprende a fazer tudo. Assistir, usar o vivo é muito bom pra tirar dúvida. Às vezes eu não falava muito no usar o vivo, mas eu estava sempre ali, o pessoal pergunta. E aí acaba que a dúvida do outro é a sua. O seu pessoal é muito bacana. Todas as dúvidas que eu tive, que eu perguntei, eles responderam. Não é uma coisa demorada. Ou eles respondem por e-mail, ou eles respondem no próprio WhatsApp. E aí tem os seus mini cursos, que são muito incríveis, que ajudam, abre assim, a mente. Eu fechei treinamentos de NR17, né, de ergonomia. Aí eu mandei um orçamento relacionado às análises, né. Ele queria, na verdade, uma EEP. E aí eu acabei fechando os treinamentos com a EEP no material de construção pequeno, de um amigo. Fechei também outros treinamentos. Ó, o da EEP foi 3,200, 3,500 o treinamento de ergonomia. Aí eu dei um outro treinamento que foi 2,500. Inclusive, atendi um cliente no Mato Grosso do Sul, que foi uma indicação dentro do grupo do Facebook, feito por vocês. Se eu não tivesse feito o curso, não teria ido conhecer lá, né. O Coergo foi 3,200. A empresa pagou tudo, estadia, alimentação, durante todos os dias que eu fiquei lá. Depois que eu fiz o seu curso, ele deu um pouco mais de 12 mil reais. Só de treinamentos e EEP. Troféu, 10K. Ai, que linda, que orgulho. Na empresa onde eu dou ginástica laboral, eu trabalhei praticamente nove anos. No mesmo formato. Não tinha portfólio bonito pra apresentar. Um uniforme bonito. Então assim, isso tudo eu fui mudando depois do curso. Eu falei assim, não, peraí. A gente pode mudar, a gente pode crescer. Tô dedicando, tô estudando. Por que não fazer um melhor? Aí eu montei um portfólio muito mais bonito. Com tudo de ergonomia. Eu fechei um contrato já com a minha ginástica laboral. E o trabalho de ergonomia que eu faço nos mesmos dias que eu vou lá dar ginástica. Eu fechei um valor de 5.500 mensal. Eu trabalho três vezes na semana nessa empresa. Das seis da manhã às nove. Depois da uma às quatro. Eu dobrei o meu mensal com o valor que eu recebia. O meu crescimento de quando eu fiz o meu curso com você até agora foi, assim, incrível. De conhecimento, das pessoas me conhecerem. Aqui na região, na minha cidade, eu tô sendo indicada já. O olho ficou muito mais clínico, né? Então às vezes eu passo assim, eu olho alguém diferente numa escada, movimentando errado. Então agora eu tenho muito mais autonomia pra falar. Porque antigamente eu era só professora da ginástica. Agora eu sou ergonomista na empresa. Só com o meu diploma eu não ia ter a capacidade de alcançar tudo o que eu alcancei. E fora ainda que os nossos grupos lá, do Facebook, nosso grupo fechado, é muito bom. Porque a gente compartilha, a gente divide. As pessoas dividem com você a experiência delas. Elas dividem com vocês o material que elas têm. Porque ela também tem um pessoal que já trabalha na área. Nisso a faculdade, a pós anterior, essa que eu fiz minha, não deu nada. Realmente assim, o curso ele abriu horizontes. Ele abriu minha mente. É como se eu estivesse engatinhando e agora eu tô andando. A gente só desenvolve quando a gente estuda. E realmente a escolha que eu fiz foi a melhor. É lógico que a gente precisa trabalhar, precisa movimentar. Nada cai de céu. Então bota em prática, trabalha que o resultado vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto